Música Vocês querem saber por que eu trouxe todos vocês aqui? Afinal, acabamos de ter um banquete. Desde quando o velho Alder nos dá dois banquetes numa sequência tão curta? Ei, de que adianta ser o senhor das Rivelands, eu não posso celebrar com a minha família. É isso que eu acho. Eu juntei cada freio da família para que eu possa dividir com vocês os planos para esta grande casa. Agora que o inverno chegou. Mas antes... Um brinde! Chega daquele mijo de cavalo dornense! Esta melhor safra do arbor! Vinho de verdade para heróis de verdade! Todos unidos! Todos unidos! Todos unidos! Você não. Não vou desperdiçar vinho bom com mulher. Talvez eu não seja o homem mais agradável. Eu admito. Mas tenho orgulho deste grupo. Vocês são minha família. Os homens que me ajudaram a exterminar os Starks no casamento vermelho. Sim! Sim! Bravo! Homens corajosos, todos vocês, estriparam a mulher grávida do seu bebê. Cortaram a garganta de uma mãe de cinco filhos. Esquartejaram seus convidados depois de em sua casa recebê-los. Mas... Vocês não conseguiram matar todos os Starks. Não, não. Esse foi o erro. Deviam ter exterminado até o último. Se sobrar um lobo vivo, as ovelhas não estarão a salvo. Quando perguntarem o que aconteceu aqui, diga que o Norte se lembra. O Norte se lembra. Quando perguntarem o que aconteceu aqui, diga que o Norte se lembra. Diga que o Inverno chegou pra casa Frey. Diga que o Inverno chegou pra casa Frey. Vem. 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 Vem.